Música Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da gritar Tocar as notas do meu pensamento E em cada verso traduzir as fibras Do meu sentimento Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado Só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respias Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que me empresta O vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra te desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em voarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida Sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que este amor é tão grande Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante Que estou apaixonado E só penso em você a todo instante